E aí, tudo certo? Chegamos a quarta-feira, dia 10 de agosto de 2023, no ar o análise de notícias internacionais. Na edição desta quarta, vou te contar que Volodymyr Zelensky diz que Lula deveria ter uma compreensão mais ampla do mundo. E vou te contar também, cantora brasileira procurada pela Interpol é presa em Massachusetts. Brasil pede urgência na extradição. Antes das informações, uma dica valiosa para você. A PUC Minas dispõe de cursos de pós-graduação com um enfoque totalmente inédito, a imigração para os Estados Unidos. As aulas têm como objetivo principal a resolução de problemas na área migratória, fornecendo um conhecimento jurídico altamente qualificado. O foco está na prática de representação junto às embaixadas, consulados e organizações internacionais, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. É uma chance única de você se destacar neste campo e fazer a diferença na resolução de problemas migratórios. Não perca, as inscrições foram prorrogadas até a próxima quarta-feira, dia 16 de agosto. Não vai perder esta oportunidade, hein? Muito bem. E o líder ucraniano Volodymyr Zelensky disse que achava que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha uma compreensão mais ampla do mundo. A CNN questionou o líder ucraniano sobre as recentes declarações de Lula e de seu assessor especial para relações exteriores, o embaixador Celso Amorim, sobre a guerra e uma possível solução diplomática para o conflito. Na quarta-feira, em café da manhã com correspondentes estrangeiros em Brasília, Lula disse que a gente não tem ouvido nem de Zelensky nem de Putin a ideia de que vamos parar a guerra e vamos negociar. Por enquanto, os dois estão naquela fase de eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Sabe aquela fase? Pois é. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo, afirmou Lula. Amorim disse no mesmo evento que as preocupações de segurança da Rússia não podem ser deixadas de lado nas discussões sobre qualquer acordo de paz com relação às afirmações que não trazem paz. Abre aspas. É estranho falar sobre a segurança da Federação Russa? Só a Rússia, Putin e Lula falam sobre a segurança da Rússia, sobre as garantias que precisam ser dadas para a segurança da Rússia. Fecha aspas. Disse Zelensky, mostrando-o ter ficado surpreso com as declarações do presidente brasileiro. Na resposta, ele misturou as afirmações de Lula e de Celso Amorim, mas as palavras do assessor especial da presidência foram consideradas pelo líder ucraniano uma posição do governo. O presidente ucraniano falou também sobre o impacto da guerra em seu país, as dificuldades de suas forças armadas na atual ofensiva contra os russos e a conferência que discute o seu plano de paz na Arábia Saudita neste final de semana. O que a gente sabe que ainda durante a campanha eleitoral, Lula lançou aquela que era só sentar na mesa do bar com Putin, com Zelensky, três, quatro cervejas e a guerra estava resolvida. Depois dessa fala infeliz do Lula, já após a sua posse, após o dia 1º de janeiro, vários foram os disparos de Lula contra a Ucrânia, contra a Rússia, contra os Estados Unidos e contra a OTAN. Na verdade, o que Lula queria era um protagonismo, criar o tal do G20 da paz que já naufragou. E o objetivo principal do Lula não era a paz entre Rússia e Ucrânia. O objetivo principal do Lula era ele ser o mediador dessa paz e, através disso, ser coroado com o Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Paz para o Lula, que propõe um acordo de paz numa mesa de bar inoportuno. A segunda informação de hoje diz que uma cantora brasileira, a Reisla da Vitória, este é o nome dela, 35 anos, foi presa por tráfico internacional de drogas na cidade de Medford, em Massachusetts, no último dia 26 de julho. A mulher, que era procurada pela Interpol e pela Justiça Brasileira, foi detida por agentes do Escritório de Operações de Execução e Remoção, conforme consta no site da instituição. O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, pediu máxima urgência no processo de extradição da cantora. Em dezembro do ano passado, a Justiça Brasileira expediu um mandado de prisão contra a acusada e, no dia 18 de julho, notificaram as autoridades da Aero Boston de que ela estava em Massachusetts. A cantora vivia nos Estados Unidos desde março do ano de 2020, quando entrou legalmente no país com visto de turista, enquanto aguardava recurso em segunda instância da Justiça Brasileira. Ela foi autorizada a permanecer no país até setembro de 2020, seis meses após a sua chegada. Depois de expirar o prazo do visto de turista, Reisla permaneceu nos Estados Unidos e mantinha uma agenda de apresentações musicais no país. Após a prisão, os policiais americanos transportaram a brasileira para o escritório do Aero em Burlington, no estado de Vermont, onde ela permanecerá sob a custódia enquanto aguarda a extradição. O advogado da cantora Reisla, Isaac de Moura, Reisla afirmou que sua cliente tinha uma audiência marcada para hoje, quarta-feira, aliás, quinta-feira, dia 10, na corte americana, e a expectativa era de que, na ocasião, fosse agendada a data da extradição. Essa informação ainda não foi confirmada. Reisla foi presa em flagrante por tráfico de drogas em 2019, enquanto transportava pouco mais de 3 quilos de cocaína em um ônibus que saiu de Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul, com destino à capital paulista. Na ocasião, Reisla confessou o crime e alegou que havia combinado com um homem um homem de transportar a droga. O suspeito foi preso e cumpre pena por tráfico de drogas. Essa informação, com relação à extradição, ainda não foi confirmada, e certamente, assim que for, no análise de notícias internacionais, nós vamos confirmar para você. Amanhã, tem mais análise de notícias internacionais, e eu te espero por aqui. Até lá.